Fala Impecável Com Carro, eu vou revelar para vocês aqui hoje o nosso novo método de limpeza e higienização de banco de tecido a vapor 120 graus. Assista esse vídeo até o final pessoal e confira o resultado dessa limpeza. Olha só pessoal para mais vídeos como esse se inscreva no nosso canal ative o sininho de notificações e deixe aquela curtida impecável no vídeo. Fique aí com algumas imagens da nossa limpeza e higienização de banco de tecido a vapor. Valeu!